Olha, eu falo agora de uma denúncia de um estupro envolvendo um jogador de futebol. Uma mulher registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia aqui de São Paulo acusando o zagueiro do Corinthians, atenção, o zagueiro do Corinthians, Robson Bambu, de abuso sexual. Quem tem todos os detalhes pra nós é a nossa querida Letícia Miyamoto, direto da delegacia que investiga o caso. Letícia Miyamoto, o que aconteceu, quando aconteceu, que horas foi registrado esse boletim de ocorrência e o que a vítima acabou colocando aí no termo circunstanciado. Mais uma vez, bem-vinda ao nosso programa. Olha, Marcão, esse caso teria acontecido na última quinta-feira, na quinta-feira da semana passada e são informações ainda que ainda não foram confirmadas, né, tanto pela assessoria aí do jogador como também pela delegacia. Eu conversei agora há pouco com a delegada responsável pelo caso, ela me informou que o processo corre 100% em segredo de justiça, mas o inquérito já está em andamento. As informações, né, as preliminares que a gente tem é que esse caso teria acontecido na semana passada, como eu falei no início, e teria acontecido em um hotel na região do Tatuapé, aqui na região da Zona Leste da cidade. Teria acontecido depois que o jogador saiu de uma festa com um amigo e envolve aí outras duas mulheres. Outros detalhes ainda não foram divulgados, né, e a gente tem uma nota que foi divulgada aí pela assessoria do jogador que fala, ele nega completamente os fatos e diz que é fantasiosa e sem sentido a história contada à polícia envolvendo o jogador Robson Alves de Barros. O atleta não compreende as razões que motivaram a denunciante, mas já acionou sua advogada e está absolutamente seguro de que as investigações mostrarão que é inocente. Também a gente recebeu uma nota do Corinthians que diz que o esporte clube Corinthians Paulista tomou conhecimento do boletim de ocorrência feito contra o atleta Robson Bambu. O clube não comentará o tema até que todos os fatos sejam esclarecidos mediante apuração. O Corinthians reitera que não compactua com nenhum tipo de violência. A nossa equipe, Marcão, também está entrando em contato aí com a vítima e também com o próprio jogador para qualquer atualização, qualquer esclarecimento do caso que eles possam dar para a gente voltar aqui e explicar melhor o que teria realmente acontecido e como que vai funcionar a partir de agora. Como eu disse no início, a delegada disse que corre 100% em segredo de justiça, mas o inquérito já está em andamento. Ela também disse que a imprensa deve saber aí dos próximos momentos, né, do decorrer da investigação que agora está sendo feita pela 52ª DDM aqui da região do Tatuapé na zona leste da capital, Marcão. Tá bom, então acompanha tudo de perto aí, Letícia. E qualquer novidade me acione aqui por gentileza para que nós possamos, claro, repassar para o nosso telespectador o andamento então aí dessa denúncia que foi feita e também da investigação por parte da Polícia Civil relacionada a essa denúncia feita contra um jogador do Corinthians, que é esse que está na tela que você está vendo aí. Como é que é o nome dele mesmo, ô Peixinho? Robson Bambu. É uma denúncia grave, estupro de vulnerável, a polícia está investigando o caso, então nós precisamos urgentemente de um pronunciamento do delegado ou da delegada sobre o caso para saber dessa denúncia. E se a vítima quiser falar conosco e também, no caso, o Robson Bambu quiser falar aqui com o Marcão, pode falar aqui comigo, os microfones estarão sempre abertos. Nós estamos apurando tudo, nós estamos no caso e a qualquer momento a gente volta com mais informações. Obrigado, minha querida Letícia Miyamoto. Nós vamos ficar nesse caso, hein? Talvez até antes de terminar o programa eu volto com a Letícia ainda atualizando. Então, vamos lá.